Música Bom dia, Defesa Civil de Santos, Prefeitura! A gente está iniciando o trabalho preventivo agora de entregar os comunicados aos moradores das áreas de risco dos morros. É importante esse trabalho porque vai começar a temporada de chuvas, então os moradores das áreas de risco tem que estar cientes dos sinais que tem que observar na hora de uma chuva forte. Então são trincas no terreno, na moradia, árvores, postes inclinados. Se o morador notar qualquer um desses sinais, procurar um lugar seguro e ligar para a Defesa Civil. Então agora a gente está fazendo esse trabalho, conversando com os moradores, explicando a importância desses cuidados preventivos e de resposta, justamente para aumentar a segurança na casa deles. Música Tem que reparar se tem rachadura, se tem deslizamento, porque qualquer acidente que vai acontecer vai dizer com a gente, né? Música É muito importante, eu só via na casa dos outros, passando na televisão, mas agora, depois que eu vi acontecer com a minha tia, é muito sério. Sério e importante para ter alerta quando começa o temporal. Desde 2017, a Defesa Civil do Estado de São Paulo está mandando alerta de chuva para os moradores cadastrados do sistema deles. Para se cadastrar é gratuito, basta enviar o CEP da casa por celular para o número 4199. Música